Já tô chegando aqui na casa dela, tá ligado? E a gente vai fazer do jeito que eu falei pra vocês, mano. Vou buscar ela, mano, e a gente vai parar na porta do motel, tá ligado? E vou fazer, mano, essa proposta pra ela, né? Porque ela não quis nem saber de ir comigo no Uno, botou um monte de defeito, né? Eu acredito que pro Uno ser um carro antigo, um carro velho, e o R8 é um carrão, né? Então, como que muda as coisas? Então, mano, já tô aqui na frente, tá ligado aqui pra frente, eu não vou falar muito com vocês, vou conversar só com ela. Oi! E aí, tudo bom? Tudo bem? Beleza! Como que cê tá? Tô bem, e você? Tô de boa. Que bom. Será que fechou aqui? Eu acho que não fechou não, hein? E aí, tranquila? Tranquila. Então, meu, escutei de longe. Deve tá chegando. Escutou? Não, meu, eu queria ter saído de Uno com você, que você ia ter o sonzeira dele, velho. Aí você ia ouvir de longe o som. Não, era vermelho? Claro. Aqui? Aqui? É. Ah, eu comprei outro, aquele lá, eu enjoei dele, sabe? Ah, eu comprei outro. Gostoso. Aham. Você tava aprontando ali? Você tava aprontando ali? Tava fazendo nada hoje? Tava fazendo nada. Bem tranquilo. Hoje o dia parado também, né? Tá. Eu falo pra você, mas o dia é bom, né? Pra sair e fazer uma rolezinha, né? Sim, domingo é tranquilo. Dá uma rolezinha e tal. Não, por favor. Tô indo muito rápido. Tô indo muito rápido. Eu gosto. Por ti? Eu gosto. Pô, mas eu ia falar pra você. É... Qual que é o problema de sair e dar uma volta no meu Uno? Você vai ter que dar uma volta no meu Uno comigo, hein? Ah, eu não sei. Gosto. Gosto assim, mano. Barulhento? O que? Eu digo Jetta. Quanto Jetta? Todos os carros que são mais... Mais esportivo assim? É, mais esportivo. Eu acho mais legal. Ah, entendi. Ah, quem que não gosta, né? O Uno é bem antigo, né? O Uno? É. Ah, o Uno ele é 2010, ele não é tão antigo. É um carro bom, o Uno é um carro da hora. Você tinha que ter aceitado e sair comigo no Uno. O Uno era um carrão, tu. Será? É. Você quer tomar um sorvete, quer comer, o que que você... O que que você acha? Ah, não sei. Tomar um açaí? Acho que eu queria comer, hein? Comer? É. Pode ser. Comer? Vamos lá. Vamos chegar rápido, né? Assim chega rápido. Não chega rapidão. Você já saiu com bastante gente lá do Tinder? Ah, não. Eu tenho selecionado o melhor, sabe? É. Eu prefiro... Mas por que assim selecionado? Ah, tem os caras que parecem que não tem nada a oferecer. Sério? Mas em que sentido assim você acha? Ah, sei lá. Tipo, de pagar as coisas. De ter um carro bom. Acho que... Mas por que? Geralmente o pessoal que você... Só perrapado. Só perrapado. É louco. Não, mas tem muita gente boa também, não tem? Ah, tem. É. Tipo eu, ó. Você que pode conhecer. É, você é gente boa. Você é gente boa? Parece que sim. Ah, eu sou. Eu sou amor. E faz tempo que você tá solteira? Faz. É? Quanto tempo? Uns quatro anos, mais ou menos. Ah, então que é bastante. Bastante. Pra namorar tem que valer a pena. É, meu. Hoje em dia é complicado, né? Tipo, encontrar alguém assim que vale a pena, né? Com certeza. Bem complicadão, porque... Hoje em dia o povo é golpe em cima de golpe, né? Golpe em cima de golpe. Golpe em cima de golpe. Você dá os golpes também ou não? Não, eu sou tranquila. Não dá golpe? Não. Com certeza? Aham. Hoje em dia eu falo pra você, hein? Hoje em dia as mulheradas dão os golpes, cara. É, e não dá pra generalizar a coisa, né? Aham? Não dá pra generalizar, não é todas. Mas eu sou tranquila. Mas você conversa com bastante cara lá do Tinder? Alguns. É. Que nem eu te falei, eu tô selecionando bastante agora. Eu criei minha conta lá esses dias, sabe? Porque eu não morava aqui, né? Ah, é? Aí, nossa, é complicado pra conhecer o pessoal, né? Tipo, mudar de cidade. É. Porque é tenso, porque é tenso conhecer todo mundo. É, o aplicativo ajuda. Ah, dá uma facilitada, né? Uhum. Complicado. O problema é que às vezes também, igual você falou, né? Às vezes aparece um pessoal meio louco, assim. Tipo, é zoado, tem que dar uma selecionada, viu? Senão acaba se entrando em problema, né? Também, né? Sei que... Com certeza. Tem um lugar aqui na frente, aqui. Tem um lugar certo, que eu acho que eu não vou bem... Passar ali. Vai ser. Você não fala. Tá. Vai ser. Gostar do lugar, não sei. Acho que chegamos, hein? Mas tem restaurante ou o quê? Aqui. Vou entrar aqui. Como assim? Ah? O que é aqui? Ah. Aqui? Então. Aqui é uma tela. É, então. Vai comer aqui? É, então. Eu não sei, né? Daí você tem que me dizer, tipo assim, é que vi que você é bem seletivo, assim. Então acho que é melhor, sei lá, gente, ir meio que direto na ponta, né? Sério isso? É, eu acho que, tipo assim... Você tem a opção, assim, de decidir se nós entram ou não. Sabe? Sei lá. O famoso da UDES. Entendi. Nossa. Não imaginava, me pegou de surpresa, mas tudo bem. É. Vamos, então. Mas tem que ser rápido, que é o compromisso. Sério? Vamos. Não, eu acho que não demora dois minutos, hein? De jeito que quiser. Ah, velho. Então partiu, então? Vamos. Bora, então. Vamos. E, rapaziada, voltamos pra casa. Mano, o dia praticamente já acabou. Nada a declarar, né? Sobre o que aconteceu. Eu acho que é melhor deixar em off. Vocês viram aí, né? Então eu não vou entrar em detalhes. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês gostaram dessa menina, mano? Do jeito dela? Porque eu achei ela uma pessoa da hora. Porém, mano, a parte dela não querer andar no Uno comigo, isso me chateou, tá ligado? Então deixa aí nos comentários a opinião de vocês, que eu vou estar lendo aí o comentário aí de todo mundo, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu e fui!